Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí, vai aí. É, a grande vantagem eu vendo de fora é que você tem um caminho único, pelo menos. É isso. Ninguém vai te falar, você tá copiando alguém, entendeu? É. Disso você pode ter certeza. Esse é o caminho único, é uma estrada que você tá percorrendo e vai, e você vai ter bons frutos. Agora é o lance de você conseguir fazer mais, né, cara? E aqui em São Paulo acho que você veio por causa disso, né? Sim. Pra ter mais shows, né? Quando que você veio pra cá? Março agora, no início do ano. Mas por causa do podcast também, ou como que foi? Porque você tá gravando lá no Flow, eu gravei também os meus dois primeiros programas. Como foi essa relação com o pessoal do Flow? Você já conhecia ele, tinha participado de lá e veio pra cá, como que foi? Então, o Flow quando era em Curitiba, eu fui lá, acho que eu fui o, sei lá, o 30º convidado. Você tem que ver lá nos números. Mas você conhecia os caras já, ou meio que, como que os caras chegaram em você? O Michael Kister, conhece o Michael Kister? Sim, sim. Ele, pô, ele era fã do meu podcast, ele tem uma tatuagem do meu podcast, no braço. Caralho, velho. E ele foi lá, ele foi de convidado lá, e lá ele falou, você tem que chamar esse cara, o Turpetria, tem que chamar. Porque ele começou o podcast aqui em 2012 e tal, ele me inspirou muito. E aí os caras, ah, vamos chamar esse cara. Aí eu fui lá no Flow em Curitiba, né, em 2018, 17, nem lembro exatamente. Caramba, velho. E aí eu fui lá e o papo foi do caralho, eles curtiram bastante a minha pira, não sei o que que foi. E aí criou uma energia legal entre eles. Aí quando eles mudaram pra São Paulo, sempre que eu vinha, eu ia lá participar. Você é o cara que mais participou do Flow, com certeza, né? É, eu acho que eu fui umas sete, oito vezes já. Caralho. E aí, então sempre que eu vinha pra São Paulo fazer show ou fazer alguma coisa, eu ia no Flow também. E aí a gente virou amigo. E aí um dia eu tava lá, depois de um extra Flow que eu fui gravar com eles, e eles falaram... Eu tava perguntando, ah, essa câmera, onde é que vocês compraram e tal, eu quero fazer um estúdio. Aí eles falaram, ah, vem gravar aí, grava o teu aí. E foi assim. Aí eu comecei a gravar lá. Cara, e eu não conhecia eles, falaram a mesma coisa pra mim, cara. Tipo, eu fui gravar o Flow com eles. Na saída eu falei, mesma coisa. Putz, cara, tô querendo fazer um podcast, onde eu compro isso? Os caras falaram, velho, se quiser gravar, grava aí. Eu falei, tá, mas quanto? Eu falei, cara, grava aí. Tipo, grava aí. Eu falei, eu achei que era tipo aquele famoso passa, vamos combinar um dia de se encontrar? Sim. Aí outro dia eu mandei uma mensagem pro Monarca, falei, tá de pé mesmo aquele negócio? É, cara, esse sábado, quer gravar aí? Grava aí. Aí eu fui lá, gravei. Simples assim, cara. É muito louco, né? Como os caras são do bem, cara. De boa, é. Aí eu comecei a gravar o Saco Cheio lá e o Aderiva, que é o Aderiva, eu comecei lá, né? Que é um projeto que eu sempre quis fazer. Tá. De conversar com outras pessoas. É.